E aí galerinha, o que que tá falando doidão? E é isso aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e dessa vez o primeiro vídeo da nossa série aqui do DTD, cara. Não vou fazer Road to Diamond não, porque é muito manjado, aqui vai ser doidão to Diamond, beleza? Pela votação a galera foi pelo que eu queria, tipo assim, tinha uma galera que queria sacanear, obviamente, sempre tem, né? Colocando essa pistola, pensando que iria me sacanear, e só que teve a galera que tava do meu lado também, velho, que sabia que eu tava querendo jogar com essa pistola e acabou escolhendo. Cara, foi estúpida a diferença, tipo, eu não sei nem porcentagem quanto que deu, mas acho que tipo 90% dos votos foram pra essa pistolinha aqui, RW1. Só que é o seguinte, pessoal, fui dar uma olhada aqui, acabei de fazer Prestige, mas mesmo assim, ó, mantiveram, apesar de eu não ter nenhuma camuflagem, né? É, o que eu já peguei continuou, tá vendo? É, eu acho que isso aí foi algo que a Sledgehammer colocou também depois, né? Além de ter facilitado as challenges, eles fizeram isso também, então, toda vez que faz o Prestige, continua os desafios que você já tinha completado, pelo menos um andamento deles, né? É, eu já vou começar com o seguinte, né? Como vocês sabem, tem que pegar todas as camuflagens, inclusive... Nossa Senhora, tá foda! Tem que pegar todas as camuflagens, inclusive o ouro, né? Pra poder pegar a diamante. Realeza, deixa pra lá, depois a gente vê isso aí, pode ser que eu faça alguma coisa. Agora no começo, então, eu tenho que pegar ouro, né? Olha lá, 50 baixas usando essa arma sem acessórios, vamos fazer isso agora, vamos deixar ela sem nada, aproveitar que ela tá sem nada, né? E vamos fazer isso aqui também, ó, obtei 25 baixas usando essa arma sem vantagens equipadas, vamos fazer sem nada, vai ser no duro mesmo, foda-se! Aí tem aqui, a arma logo depois de esquivar não dá, aí ó, sem acessórios também, eu vou fazer isso aqui, eu já tenho na verdade, sem que eu pegar mais um kill eu já libero o jato urbano, então, pelo menos uma camuflagem já é certa eu liberar nesse episódio, né? Deslizando, tiro na cabeça, tiro na cabeça, tiro na cabeça, queima roupa, queima roupa, queima roupa e tiro na cabeça. Isso, basicamente, é tiro na cabeça e queima roupa, pelo jeito, o mais difícil vai ser tiro na cabeça, né? Mas vamos ver, que eu só tenho 6, o máximo que eu vou ter que pegar é 30. Eu tô achando que essa série vai ser curta, cara, por conta disso, mas tem problema não, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu já tenho umas classes prontas aqui, caso eu não ache uma conexão boa, então vou mandar procurar, vou jogar um pouquinho pra ver se a conexão tá boa, né? Vou dar uma olhadinha ali nas barras, mais ou menos. Se estiver boa, eu mando RTD, eu não vou jogar isso aqui, conexão ruim, tá? RTD não, né? DTD. Beleza? Então é isso, pessoal, vou mandar procurar aqui, vou procurar um TDM, né? Pra começar bem, pra ver se eu acho pelo menos alguma coisa, e se achar alguma coisa, eu volto. Olha, parece que a conexão tá boa, olha lá as barrinhas, cara. Então, vamos ver, vamos jogar, vamos tentar, cara. Lembrando que eu não tenho nada aqui, tô sem attachments e sem vantagens, e não dei uma aquecida antes de jogar, isso é sempre um belo vacilo, cara. Lembrando que essa arma aqui é de um tiro, beleza, só que se eu não tiver muito perto, eu não vou conseguir matar, velho. Então, opa, já tem um cara aqui, pra cá. Olha lá, ele lá, uh! Uh, já fiz merda, olha só, eu tive a chance de matar o cara. Beleza, vamos lá, vai ser isso aí, velho. Vai ser eu morrendo, eu chorando e eu rindo logo em seguida, você sabe como é que funciona, né? Tem gente que acha engraçado, velho, que eu acabo... Eu fico rindo, eu fico dando rage e rindo. É, opa, eu não sei onde tá esse cara. Ô, caralho, velho, eu acho que eu vou ter que aumentar essa sensibilidade um pouquinho, beleza, bora. Zero barra dois, não estamos bem. É, aparentemente, eu não dei um tiro ainda pra saber se a conexão tá boa, velho. Puta que me pariu, viu? Largado, tem um cara aqui embaixo, cadê o cara que tá aqui embaixo? Cadê, 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 cadê? Ah, migrando o host, velho. Vamos ver, tomara que migre. Eu acho que só tem BR nisso aqui, cara. Ah, foi a galera do nosso time que vazou. Tem nada não. Vamos vir pra cá. Toma! Consegui pegar um e peguei uma camuflagem, que tava faltando um kill mesmo só, né? Então, conseguimos pegar. É, vamos dar só uma olhada por aqui. O time de lá tá completo. Tá que sobe barrinha aqui. Sobe barrinha, não, sobe conquista. Seja lá o que for. É, aqui, ó. Tem um cara aqui, eu acho. Cadê, cadê? Olha lá, olha lá. Eita, o lag voltou. Voltou. O lag voltou. Ah, caralho, velho. Aí eu me ferrei, viu? Não tá tão... Pior que não tá tão lag, velho. Cadê o cara? Eu não vou matar daqui, né, velho? Pior que eu tinha que tentar avisar já os headshots, hein, velho. Porque aí eu já pego um monte de coisa ao mesmo tempo, bicho. Ai, ai, calma, calma, calma. Nem doeu, nem doeu. Calma. Vamos vir pra cá. Vai ter um cara... Eles vão vir por aqui. Opa, o cara ali. O cara ali. Uh, não pegou. Merda. Ah, o cara ali tá só me esperando, velho. Tá só me esperando. Sem o tal do toughness, né? Que diminui o recall. É foda, velho. Ih, pegaram o vant. Eu vou aparecer nesse vant mais que tudo. Tem silenciador nessa arma? Nem sei, velho. Opa, tem alguém por aqui. Vamos ver se eu escuto. Não, não escutei. O cara me deu uma porrada, é isso? Foi esse barulho que eu escutei. Opa, opa, opa. Calma, calma. Vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. Caralho, o bicho quase me matou, velho. Uh, calma. Calma, vamos na calma. Eu só matei um, velho. Ah! Merda, velho do céu. Ah, morri. Nossa senhora. Eu sou muito noob. Essa arma é muito difícil de usar, velho. Não é muito fácil, não. Eu tava um pouquinho melhor usando ela antes, velho. Eu esqueci que tem meio que me concentrar. Ah, eu acertei. Aí é foda. Aí me lasca, né? Aí me ferra. Não sei se a porra do lag pode influenciar nisso. Só sei que porra eu acertei, velho. Ah, é, vencei falta. Um barra seis. É que ridículo. Eu tô fudido, velho. Nossa senhora. Nossa mãe do céu. Foda que eu peguei uma camuflagem. Se eu não tivesse pegado, barra pego, eu ia desistir. Desistir assim, né? Começar outro que vocês nem ficaram... Olha isso, olha isso. Não deu hitmark. Vocês viram, velho? Não deu hitmark. Por quê? Caralho. Ah, não erra não, Leo. O meu time tá regando também. Ah, não. Foi outro time que carregou. Não, foi o meu time que carregou. Beleza. Muito obrigado, time. Muito obrigado, time. Eu não vou regar. Vou tentar não dar rage nenhuma vez. O cara vem até no dropshot, velho. Olha isso. Que ridículo, velho. É, tá difícil, galera. Eu dei azar. Caí contra uma parezinha de vagabundos. Vou jogar isso aqui mesmo, velho. Foda-se. Vou usar isso aqui também. Bora lá. Foda-se. Tinha um cara por aqui, né, velho? Eles vão me ver agora, né? Que eu fiz barulho com a Exo. Não tem nada não. Bora lá. Eu vou ter que sair, apesar de estar com conexão boa, não dá pra pegar, velho. Os caras estão tipo em pare. Os caras jogam em pare isso aqui, velho. Aí não dá, né, velho? Jogar TBM em pare? Isso é derrota demais, velho. Quem é que faz isso? Pelo amor de Deus. Ah, caralho. Ah, caralho. Vai, vai aleatório. Mata ele. Puta que... Ah, velho. Não dá, não, velho. Muito difícil, velho. Muito difícil jogar. Os caras... Ah, time não faz nada. Eu só matei um. Isso aqui é pra jogar fora essa partida. Olha isso. Meu Deus. Ih, acertei. Caramba. O hitmark dessa arma não tá muito boa, não, velho. Não tá muito bom, não. Pelo amor de Deus. Olha aí, velho. Eu vou só da rede, velho. Não tem jeito, não tem jeito. Vou ter que montar uma party pra jogar isso aqui, porque não dá, velho. O matchmaking desse jogo... Tem até um vídeo do Daniels que ele explicou sobre isso, cara. Ele faz de acordo com a habilidade da pessoa. Então... Eu só vou cair com pessoas da minha habilidade, não com a minha conexão, sacou? Não com o meu ping. Aê, peguei. Ah, tinha outro. Nem vi de onde tá esse cara. Beleza. Conseguimos matar ali mais um, tá bom? Tá tão... Né? Tá ruim sim. Não tá tão ruim. Já ia falar, não tá tão ruim, tá péssimo. Cadê? Cadê? Tem um cara aqui em cima. Vamos pra cá. Vai, como tem um brother ali. Meu... Ai, velho. Eu tô com umas formigas aqui subindo. Ai! Tava me coçando aqui, velho. Eu tava me coçando e perdi a mira. Puta que pariu. Olha como é que os caras são, velho. Cabuloso, velho. Pelo menos não tá com silenciador, né? Isso é um milagre. Esses caras são silenciadores. Já é alguma coisa, né? Cadê? Não tinha alguém aqui? Não tinha alguém aqui? Esses aleatórios são terríveis, velho. Vou ter que fechar uma party e jogar isso aqui. Porque não tá dando não, velho. Não tá dando mesmo. Pegar esses carinha de party. Pegar... Fazer uma party e jogar um jogo. Tipo, um modo pra jogar em party, né? Não TDM, velho. Esses caras jogam TDM, velho. Em party. Puta que pariu, viu? Calma, calma. Vai ter por aqui. Ah, pensei que era aí. Cadê? Ah! O cara veio pulando. Mas beleza, velho. Vou fazer o seguinte. Vamos só ver essa final kill aí. Vamos ver se o cara... Nossa. Evil sniper. Ah, é. Não. Não foi outro. O cara matou outro. Fiz 3 barra 14. Olha isso, velho. Que ridículo. Eu ainda subi 4 níveis. Não sei como. Caraca. Deve ter sido as challenges que eu peguei daquele kill. Daquele primeiro kill lá. Então é isso, pessoal. Vou dar um corte aqui direto pra segunda corrida. Ô. Caralho. Segunda corrida. Tô acostumado com Forza Horizon, velho. Direto aqui pra segunda partida, tá? É. Eu devo procurar outra. Porque aqui não tá dando. Não dá pra ficar com esses caras. Porque puta que me pariu, velho. Não dá mesmo. Beleza? Quando chegar na próxima partida, eu volto. É. Agora parece que estamos numa conexão boa. Mas eu já vi ali do outro lado que tem um Proxy Edu. Zedu, na verdade, né? Que vai fazer eu passar a raiva. Já tô vendo. Já joguei contra esse felzinho também. Não tem problema não. Vamos lá. Vamos encarar isso aqui, né, velho. Fazer o quê? Não tem problema. Montar uma pare só de... De gente com cadeia acima de 3. Vocês vão ver. Fazer o pessoal me carregar. Vamos devagar. Opa, já vi que tem um ali. É... Vamos jogar aqui. Que cara tá camperando aqui? Calma. Ó o cara. Uh! Dei hitmarker. Nossa senhora, velho. Por que que eu dei hitmarker, velho? Toma! Bem no seu nariz. Vamos lá. Beleza. Começamos bem aqui. Aquele hitmarker, ele poderia ter entrada, hein? Opa! Uh! Nossa, não pegou. Quer ver? Na câmera dele, eu nem dei tiro. Olha só. Eu nem dei o tiro na câmera dele. Viram? Legal demais isso, velho. Eu devo ser o host. Pensando por esse lado. Devo estar com lag com Playstation violento aqui. Vamos chegar mais perto do cara. Ah! Já tem outro aqui. Calma, 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 calma. Nossa, não deu, velho. Nem usando todos os artifícios que eu tenho pra escapar, eu consegui, velho. Desce pra um lado, desce pro outro. Double jump. Opa! Esse é amigo? É amigo. É, eu não posso ir ali de peito aberto. Vamos com calma aqui, né, velho? Essas linhas de tiro muito longa, eu vou ter que evitar. Obviamente, né? Porque... Vocês já viram ali, né? Tinha um cara que nem tava tão distante assim de mim e eu consegui não matar. Ah! Olha isso, velho. Olha isso aí, velho. É bonito, né? Espartano BR-82. Muito bem, cara. Será que você é de 82 mesmo, velho? Porque não tá aparecendo, não. Tá parecendo que você é uma criança. Tá camperando, vagabonde. Uh! Uh! Ele tava mirando em mim. Eu pensei que ele tava mirando no outro e fui tranquilaço, velho. Tranquilaço. Vamos aqui mais por baixo? Oh! Delícia. Não tem problema, não. Vulcan inimigo. Vamos com calma. Opa, tem um cara aqui, né? Ah, não pegou, velho. Olha só. Olha esse aleatório. Pensei que ele ia matar o cara. Vocês viram? Meu Deus do céu, velho. Bora, termina, cara. Termina não esse hack, velho? Beleza. Opa, 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 opa. Eu sempre dou azar, velho. Eu nunca caio em time decente, velho. Morreu, filho. Morreu. Vamos esperar um pouquinho aqui. Porque eu tô meio perdido. Tô meio perdido. Tô sem entender pra onde eu tenho que ir. Beleza. Tenho que ir pra cá. Uh! Calma, calma, calma. Ah, os caras tudo pulam e atiram, velho. Sem scuff, eu imagino que isso não seja possível, né? Mas tudo bem. Ai, ai, viu? Só tá tendo gente assim, velho. Os caras tão tudo... Não tem nada, não. Vamos parar de chorar um pouco. Vamos jogar, velho. Ah, em duas horas mirando. Ainda não consegui, velho. Tem problema, não? Vamos com calma. Quanto é que eu tô? 1 barra 6? Eu só peguei aquele primeiro kill. Mais nada. É isso, velho. Nossa senhora, velho. Eu acho que eu não vou postar esse primeiro episódio, não, hein? Tô achando que eu não vou postar esse primeiro... Ah, olha aí. De novo. Eu dei o tiro, cara. Eu dei o tiro no cara lá. Vocês vão ver que não vai aparecer. Olha só. Não apareceu dando tiro. Que delícia, velho. Que beleza. Que beleza. Que bonito. Que alegria. Que destreza. Ai, ai, ai. Viu? Cadê o cara que matou o brother ali? Tá ali, ó. Vai, põe a cara. Põe a cara. Lante inimigo acima. Ah, o cara fugiu. Beleza. Ah, ele voltou. Ele fugiu pra depois voltar. Vagabundo, velho. Que beleza, velho. Uh! Ah, toma esse headshot. Filho de uma mãe. Nossa senhora, velho. Não sabia que ia passar tanta raiva com essa arma, não, viu? Sinceramente. Bem que vocês já estavam prevendo que eu ia passar raiva com essa porcaria, né, velho? E vocês falaram pra eu pegar isso. Opa, opa, opa. Calma, calma, calma. Onde é que tá o cara? Onde é que tá o cara? Não vi. Não consegui ver. Beleza. Não tem problema não. Vai, vai. Aleatório. Mata o cara aí. Ó, os caras não param de pular. Pelo amor de Deus, velho. Uh, tem outro aqui atrás. Eu... Não deu, não deu. Beleza. Pelo menos eu matei dois seguidos, cara. Coisa que eu não vejo faz tempo acontecer aqui, mas... Beleza. Tô mais perdido que tudo. Eu não conheço esse mapa direito, velho. E eu tô tentando, né, ficar nas partes mais fechadas e só estou me fodendo. Olha isso. Isso. Vem, me dá esse kill de graça. Muito obrigado. Ah, não matei. Jesus. Opa, tem alguém aqui. Tem alguém aqui que eu vi. Cadê o cara? Vocês viram? Deu um... Opa, era esse aí, ó. Era esse aí. Ele tinha aparecido ali. Não tem nada não. Vamos lá. Vocês viram aquele hit marker? Será que pegou no pé do cara? Porque não faz sentido. Ah, eu não uso as exotabilities. Não uso nada. Toma. Vagabundo. É, até que o hit marker tá vindo rápido. Isso é um bom sinal. Mais um aqui. Ah, meu Deus do céu. Minha sensibilidade às vezes parece estar alta, às vezes parece estar baixa. É, eu que pareço estar ruim mesmo. Beleza, vai ter um cara aqui. Opa, errei. Ah, que isso? Não matou, velho. Aí não dá, velho. Eu já tô ruim. Eu já sou ruim. O hit marker ainda não entra, velho. Caralho. Mas não tem problema não. Cara, eu vou outro, velho. Eu vou ter que ir outro. Porque puta que pariu. Tá ridículo isso aqui. Ai, ai, velho. Mas é isso aí, galera. Vou dar um cortezinho aqui pro próximo. Ai, vamos lá. Vamos lá. Pelo jeito tem um Nog, mas está no meu time. Então vamos lá, velho. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Porque puta que me pariu, velho. As duas partidas eu só dei rage, velho. As duas primeiras partidas, cara. Vamos lá. Vamos tentar chorar um pouco menos e jogar um pouco mais. Tentar me concentrar, né? Um pouquinho mais. Eu não calo a porra da boca também, velho. Ó, já tem alguém ali. Opa, opa. Eu não tenho nem chance, velho. Eu não tô tendo nem chance de reação, velho. Nossa senhora. Vocês viram? Eu dei o dash na visão dele. Eu não tinha feito nada. Tipo, na visão dele eu fiquei esperando ele me matar. Ai, você é amigo. Beleza, calma. Ai, que isso? Ah, ele tinha me visto. Beleza. Beleza nada. Não é algo muito inteligente a se fazer. Ficar do lado de fora. Igual eu estou fazendo aqui. Então vamos entrar aqui logo. Eu já vi que teve uns tiros ali. Vamos dar uma olhadinha. Não tem ninguém. Vamos voltar pra cá. Não tem ninguém. Vai vir gente por aqui. Certeza que vai vir gente por aqui. Ó, tô escutando. Ó, tem aqui em cima, viu? Calma. Calma. Vamos, vamos. Opa, opa. Opa, calma cá. Jesus do céu. Eu tô... Sei lá, velho. Eu preciso de verdade jogar um pouco mais antes de gravar. Por quê? Não tá dando. Ih, se eles vão me ver, ó. Já vão vir no pé. Uh. Ah, peguei. Vagabundo. Vamos ver se tem mais um aqui. Não tem ninguém. Vamos subir pra cá. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou ter que ficar aqui por dentro, cara. Eu não vou lá pra fora, mas... Uh. Nossa. O hipfire aqui pra quê, né, velho? Uh. Ah, ali eu acertei, velho. Deu hitmark e o cara não morreu, bicho. Inimigo na passarela do... Beleza. Ele me deu headshot de porrada. Vocês viram? Vamos lá, vamos lá. Ó o cara ali em cima. Toma, vagabundo. Boa. Peguei uma... Marromena aqui. Tá foda essa RW1, gente. Eu não sabia que ela era tão ruim de usar, não. Eu já usei um pouquinho. Ah, caramba. Mas eu preciso não errar o tiro, né, cara? Vamos tentar não errar o tiro. Ah, e tem alguém vindo de muito de longe ali. Muito de longe. Contra a K12, né? Não tem muito por onde correr, não, né? Eu morro, eu morro. Um cara morreu aqui em cima. Opa. Calma, 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 calma. Não tem jeito, velho. Tipo, não tem ninguém jogando igual eu, sacou? Só pra zoar. Ah. Os caras já estão até me sacaneando, velho. Já estão até tirando onda com a minha cara, velho. Porque, tipo... Só eu tô jogando assim. Só eu tô jogando... Tipo, com a pistola ou algo do tipo. Agora os caras aqui... Pelo amor de Deus, velho. Toma. Toma. Toma nessa sua cara. Seu viadinho. Vamos aqui pra cá. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos subir aqui rapidinho. Opa. Não dá pra subir. Ah. Merda. Se eu errar o tiro, já era. E se bem que... Ultimamente, se eu acertar também já era, né? Mas beleza. Olha o cara ali. Hitmark. 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 Beleza. Tem nada não. Vamos vir por aqui. Vamos ver se o cara vai vir por aqui. Opa. Uh. Uh. Olha aí, velho. Vocês escutam, tá vendo? Dá pra escutar o tiro. 5 barra 9. Essa tá sendo minha menos pior partida, velho. Dessas três que eu vou trazer. Mas não tem problema, não. Vamos continuar aqui. Porque eu já... Eu sempre sou... Sempre fui. Sempre serei. Muito verdadeiro com vocês, né, cara? Toma! Nossa! Que linda! Aí! Então, se eu for mal, eu vou trazer. Se eu for bem, aí que eu vou trazer mesmo. Ah, eu nem vi o cara ali. Quando eu vi, já era tarde. Esse cara morreu aqui perto de mim? Foi isso? Acho que foi inimigo. Foi do time feminino. Deixa eu só vir pra cá. Que eu tenho que... Foda que toda vez eu nasço no lugar aberto. Que sou uma porra, velho. Aí eu tenho que ir, né? Oh! Toma! Ah! Saco! Tive que dar uma porrada, velho. Morreu não, morreu. Vamos vir pra cá. Olha, tem um cara ali. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Cadê o cara? Cadê o cara? Lá em cima, velho. Ai, ai, ai! Calma, 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 calma. Nem doeu, nem doeu. Uh! Nossa! Vamos vir pra cá, calma. Nem te vi, cara. Você pode vir no pré-fire. Pode vir no pré-fire. Eu tô cercado. Toma. Toma. Beleza. Esse reconhecimento aí é de quem? É nosso ou é deles, cara? Não sei de quem é. Vamos lá, vamos continuar correndo aqui. Cadê o cara? Não morreu, não morreu. Eu ainda não peguei a manha do Cancel Hello. Qualquer Cancel Hello. Toma. Calma. Ah! Peguei o Vant. Vai saber como que eu peguei esse Vant. Mas vamos lá. Pelo menos eu peguei alguma coisa, né, cara? Aff, aí não, velho. Ah, eu atirei de novo, gente. Eu sou o Roche com certeza, velho. Se eu sair aqui, vai migrar o Roche. Porque não tem cabimento, velho. Tem um cara aqui na direita. Olha isso, velho. Olha isso. Ai, eu fui errer. Errei a bolinha de coisa ali. Ah, acertei, velho. Beat Detection do jogo não tá muito interessante, não. Não tá muito bom, não. Eu realmente sou o fucking host. Beleza, tem um cara pra cá. Cadê, cadê? Porra. Porra. Vamos subir pra cá. Ó, vai. Vai vir um cara. Vai vir me buscar aqui, quer ver? Oh, sabia. Sabia que você ia vir me buscar, chuchu. Oh, boa, boa. Entrega sua fucking posição mesmo. Ah, morri. O cara me matou por detrás. Mas vamos lá. Não. Eu já ia subir ali e ficar no lugar horrível. E essas travadinhas. Beleza, galera. Acabou a partida aqui. Então é isso, cara. Essa terceira partida não foi assim tão ruim, tá? Pra mim ela foi até mais ou menos. Ó, 11 barra 15. Matei 11, velho. Um foi na porrada que eu lembro. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou, não esquece de dar o like, de se inscrever se não é inscrito. E de deixar um comentário, tá? Me desculpe os rages que eu dei nessa primeira partida. Vocês viram que eu realmente dei azar, tá bom? Então é isso. Caralho, eu tô solucionando mais que tudo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais e até o próximo vídeo. Falou!